O incêndio foi nesta casa na rua Tomiritinga, no Carapina, em Governador Valadares. Esse morador de 71 anos, que estava dormindo no andar de cima, inalou muita fumaça e foi levado para o hospital. A ocorrência chamou a atenção dos vizinhos, que ficaram assustados com as chamas. Todo mundo, né? Vizinho, todo mundo. Porque podia atingir todo mundo. Já estava estourando o suíço. O cômodo onde aconteceu o incêndio não tinha janela. Os bombeiros tiveram que abrir um buraco na parede. O cômodo não tem ventilação, então o ambiente estava bem concentrado de calor. Então a gente abriu um buraco para estar ventilando e também para a saída de fumaça. Todos os móveis que haviam lá dentro, cama e guarda-roupa, foram atingidos e consumidos pelas chamas. A polícia militar foi chamada porque há suspeita de que o incêndio seja criminoso. Segundo informações que nós colhemos aqui, o indivíduo que mora nessa casa, ele faz uso de substâncias entorpecentes. Teria colocado fogo na residência e ele mora junto com dois tios que têm problema psiquiátrico. Segundo informações, ele depois de ter colocado fogo na residência, ele saiu e está... Vamos fazer um rastramento e ver se consegue encontrá-lo aqui.